Como é a experiência de ser mãe na espera da fila de transplante? Então eu já soube na minha gestação que futuramente a Lorena precisaria do transplante. Começou a me assustar, eu levei de novo para o médico. O médico falou, olha, seu filho está morrendo. Eu me arrastei para não vir para o hospital, porque você tem um sentimento de ir para o hospital, vai que eu saio.